A data de hoje, dia 29 de setembro de 2020, foi dado cumprimento a mandado de prisão preventiva de autor de tentativa de homicídio qualificado, praticado na 612 Norte. Em razão de não aceitar o término de seu relacionamento com a sua ex-companheira, o autor passou a persegui-la e a perseguir também a todos que com ela se relacionassem. Não aceitava o término do relacionamento. O autor, então, no dia 17 de maio, desferiu várias vacadas em desfavor do atual companheiro de sua ex. No sentido de se esquivar da ação policial, o autor se escondeu na cidade de Piracoga, Minas Gerais, porém foi localizado pela PCDF e foi dado cumprimento com o apoio da polícia de Minas Gerais. Esse condenado pode pegar até uma pena de 20 anos de prisão. E aí